Nessa sexta o Parador Pub completa três anos em Tapes e pra comemorar não podia ser diferente. Show de Rafa Machado, vocalista da Chimahutsi Banda. Venha curtir o melhor do reggae gaúcho. É sexta, seis de janeiro, o aniversário de três anos do Parador Pub. Nós estamos aqui no bairro Pinvest em Tapes e nós vamos apresentar para vocês tudo o que tem aqui nesse bairro e o que tem a oferecer de qualidade de vida à beira da Lagoa dos Patos. Passear, dar uma olhadinha, procurar um novo lugar, lembranças, porque os nossos tios na verdade tem casa aqui, então a gente começou conhecendo Tapes através deles. As minhas redes solteiras O Seranei a gente sempre vem pra cá. Olha, nós chegamos aqui faz o que? Uns dois dias? Mais um fim de semana que tem bastante movimento mesmo. Malhas finas, feiticeiras, transpassadas de ilusão Se saudades eu malhei, um beijo engano sei que não Tinha pontos de amor e revei o coração Eu gosto porque eu adoro o verão, eu adoro praia, adoro o sol e gosto das companhias, tomar um chimarrão, enfim, na infraestrutura em si. E com ternura ela pegou No pé com calma tendiei, na ponta correu, levou Uma sereia fez onda nas proas do deserto